Liquigás 50 anos de Brasil, depois desse tempo todo eles pensaram, você quer mais comodidade e mais facilidade na sua casa, não é isso? Então tá aqui ó, o telefone ó, 4001-9000, 4001-9000 é muita comodidade pra você, é o botijão de gás de 13kg, com 13kg, que chega na sua casa em poucos minutos, com o mesmo preço do caminhão, sem custo adicional. Acabou o gás, ficou desesperada? Não, calma, 4001-9000 dá 7 da manhã até as 8 da noite, você liga, eles entregam na sua casa, repito, mesmo preço do caminhão, sem custo adicional, 4001-9000, ligou, comprou o botijão, ganha essa revista aqui, Nova Cozinha Liquigás, Liquigás, 4001-9000.